Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente tá nessa época ali de transição de ano, de reflexões e tudo mais. Então vocês já pararam pra pensar se o Autor não tivesse saído do Botafogo, que é o nosso adversário de hoje, que estivesse vindo pro Atlético? Qual seria a situação do Atlético hoje? E qual seria a situação do Botafogo hoje? Porque o Botafogo no começo do campeonato era um time marcado por ter atuações melhores do que os resultados, até pela fragilidade técnica do elenco, né? Acabava entregando resultados no final e tudo mais. Chegou a ganhar de times, por exemplo, como o Atlético primeiro. Então era claro que o Autor conseguia tirar muito mais de um Botafogo que um dos times mais fracos do campeonato. A sequência de bons resultados não fez ele se manter no cargo de treinador do time carioca e acabou vindo pro Atlético, muito por toda a relação que ele tem com o clube, todo o carinho que ele tem com o clube. Ele sabia que ele ia chegar ali na posição de bombeiro. Mas aí eu fico pensando, cara, se não fosse o Autor, eu acho que a gente estaria numa situação bem ruimzinha, bem ruimzinha. Porque o ano do Atlético teve três treinadores, né? Teve Eduardo Barros, teve Dorival Júnior e teve Alcônia. Eduardo Barros e Dorival Júnior tiveram bons momentos. Dorival foi campeão paranaense, começou bem o campeonato brasileiro, mas depois rompeu a partir dessa condição técnica com o elenco e as coisas saíram completamente do eixo. O Eduardo também chegou ali dando uma resposta, uma sequência de vitórias. A gente achou que ia engrenar com o Eric e o Cristiano no campo e tudo mais, jogando um jogo reativo também, mas as coisas não seguiram da maneira ideal. E a gente começava a parar pra perceber que o problema do Atlético e dos seus treinadores não eram basicamente as ideias ou os conceitos do jogo envolvendo os atletas e a condição técnica, sabe? Era questão de vestiário, era questão de relacionamento com os jogadores, era questão de gestão de grupo, que é tão importante quanto você saber um jogo posicional ou você dar amplitude pros seus laterais. Isso no final das contas, se você não tiver seu grupo na mão, se você não tiver seu grupo alinhado com o que você quer fazer, velho, não importa de nada, tá ligado? Não importa de nada a quantidade de treinador pro grupo que a gente vê aí fazendo um bom trabalho, porque sabe motivar os caras, sabe dar carinho pra quem precisa de carinho. A questão do Carlos Eduardo, quando o Alto Ori chega e fala que o Alto Ori deu um carinho especial, falou que confia no rendimento dele, o Carlos Eduardo começa a render muito mais, é uma demonstração disso. O Atlético em 2020 errou muito, o Atlético em 2020 em vários momentos parecia um clube muito zoneado, muito pouco organizado, e o Alto Ori chegou e deu um... Calma, gente, disso aqui eu não entendo, calma, sabe? Então essa voz da experiência que no começo do campeonato estava no nosso adversário, fez muito bem pro Atlético e vai fazer muito bem pro Atlético ainda nessa transição, porque ele vai assumir ali até o final da temporada, mas é um cara que tem muita credibilidade, e a gente já falou da credibilidade dele com o elenco, com os líderes, que alguns já se opuseram com profissionais como foi com o filho lá do Dorival Júnior, que teve problema com os líderes do elenco, outros líderes do elenco também chegaram a pedir a saída do Eduardo Barros, o autor não, o autor tem credibilidade, o autor tem moral, e vai continuar no clube. Então para situações como essas, de relacionamento, de organização, de potencial de gestão mesmo, a gente tem um cara que é muito referência, e ainda entende muito de bola, ainda entende muito de ser humano. Então se o Atlético não tivesse o autor, eu teria minhas dúvidas sobre o futuro do clube nesse campeonato brasileiro mesmo, porque foi como eu falei, ele tem qualidades que um pai tem, que um avô tem de saber cuidar de jogadores, se os jogadores são seres humanos, os jogadores são seres humanos. Além de entender muito de bola, conseguiu fazer o Atlético jogar de maneira muito mais compatível com as peças que tem, que é maneira reativa, é jogar de maneira transicional, conseguiu botar o Nicão na posição que ele rende mais, conseguiu botar o Cittadini em uma posição que ele dá um conforto defensivo para as laterais muito maior, sabe? Então não é um técnico que basicamente chegou, botou os jogadores ali e falou, vamos junto, não foi um motivador, não. Teve grandes jogos, taticamente, como foi contra o Galo, como foi contra o River, como tiveram outros casos também, como é o caso do Bragantino mesmo, um jogo simples, que o Alcoore matou na tática, assim, vamos nos fechar, ser eficiente. Então começou a explorar muito essa questão da eficiência, a gente precisa render mais, a gente precisa aproveitar as chances. E eu falava muito ao longo do ano, que o Atlético se perde nos momentos chaves da temporada, dos jogos também, né? É aquele gol perdido, é aquela falha de zagueiro. Então é muito fácil a gente olhar para o treinador e tentar reduzir o trabalho dele, mas o trabalho do Alcoore é muito expressivo, é muito expressivo em todos os âmbitos, no âmbito humano, no âmbito tático, no âmbito técnico, no âmbito de gestão. E esse profissional vai continuar lá. Então independente de quem assumiu o Atlético 2021, vai ter um respaldo, vai ter uma referência, vai ter um cara para trocar ideia, porque esse ano a gente teve uma crise na gestão do futebol do Atlético. Paulo André, Paulo Miranda, foram personagens omissos ao longo da temporada. Ano que vem não, ano que vem a gente vai contar com o Red Cult, que sabe muito de bola e já vem de boas temporadas no Atlético. Em 2016, acho que a passagem dele em 2020 barra 2021 é muito boa também. Então, que bom que você voltou ao Alcoore. Que bom que você voltou ao Alcoore. Se você não tivesse voltado, a situação poderia estar muito diferente. Como eu falei, o cara é de muita qualidade, o treinador que já está mais velho, mas não é ultrapassado como outros nomes do mercado, Luxemburgo, Adel, muito pelo contrário. O Autor ainda tem muito caldo para ser treinador, é que ele não quer. Mas já deu aula em São Paulo, já deu aula em vários nomes, eu quero ver o confronto dele com o Dimit. Está chegando o confronto dele com o Dimit. Vamos ver como vai ser. Porque esse rapazinho aí entende muito de bola. Então, obrigado, professor, por ter aceitado o desafio Atlético Paranaense. E que o senhor traga mais uma vitória amanhã para a gente contra o Botafogo, que vai ser muito importante aí para terminar o ano de maneira mais relaxa. Você já enfrentou muita turbulência no Atlético. Agora pode relaxar, pensar no ano que vem, buscar um novo treinador e ver se não erra, bicho. Treinador não dá para errar mais, valeu? Tamo junto, Anás!